Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro Estava cansado, sem forças, desanimado Decidido largar tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que esteja difícil Não pare, ele está vendo Colhou todas as suas lágrimas E mandou eu te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Não pare, ele está vendo Colhou todas as suas lágrimas E mandou eu te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Filho, a noite já passou A tua hora chegou Pegue a tua rede Volte para o mar Eu vou te honrar Eu vou te honrar No mar Não é hora de parar Deus contemplou teu caminhar Eu sei que é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Quem mandou Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Meu filho Se eu te honrar Se eu te honrar Eu vou te honrar Você pode te honrar Eu vou te honrar No lugar da tua vergonha Não é hora de te honrar Se eu te honrar Eu vou te honrar Eu vou te descobrir Obrigado.